Cheia de manias Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir no cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Falando né Joga Toda vengosa Toda ornaments estimation Sol 分 Didi-dididi-e-e-e-i Didi-dididi-e-ee-e E aí Era diferente O amor que eu sentia por você Era diferente o carinho que eu tinha por você Tudo era alegria, tudo era amor Estava sempre com você, seja onde for Mas vi tudo mudar, nosso amor se acabar Quase morri de tristeza e hoje só me resta Chorar, 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 chorar Era diferente o amor que eu sentia por você Era diferente o carinho que eu tinha por você Tudo era alegria, tudo era amor Estava sempre com você, seja onde for Mas vi tudo mudar, nosso amor se acabar Quase morri de tristeza e hoje só me resta Chorar, 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 chorar Era diferente o carinho que eu tinha por você E hoje só me resta Chorar, 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 chorar Era diferente o carinho que eu tinha por você Era diferente o carinho que eu tinha por você Era diferente o carinho que eu tinha por você Era diferente o carinho que eu tinha por você Era diferente o carinho que eu tinha por você Era diferente o carinho que eu tinha por você Era diferente o carinho que eu tinha por você Era diferente o carinho que eu tinha por você Era diferente o carinho que eu tinha por você Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, então vem Maltrata de bem, maltrata de bem Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, cigana Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, então vem Então vem, então vem Maltrata de bem, maltrata de bem Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, cigana Então vem, então vem Maltrata de bem, maltrata de bem Maltrata de bem, maltrata de bem Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você, cigana Então vem, então vem Maltrata de bem, maltrata de bem Maltrata de bem, maltrata de bem Aê meu camarada, vê se fica na sua Porque o meu negócio é falar de amor Você se prevalece por gostar de encrenca E nem se preocupa se tá frio ou calor Ô, 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 se tá frio ou calor Ô, 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 se tá frio ou calor Ô, 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 se tá frio ou calor Ô, 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 se tá frio ou calor Ô, pelas ruas sempre de madrugada Os deuses me protegem, me livrando do mal Tô amando de verdade uma mulher muito louca Adoro a sua boca e seu beijo sensual Quase toda noite ela me faz um carinho Me chama de beijinho, isso é muito legal Ô, 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 isso é muito legal Ô, 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 isso é muito legal Ô, 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 isso é muito legal Ô, 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 isso é muito legal Você nem imagina O que são desse jeito Cada um se valoriza Com aquilo que faz Banca de confusão Não dá camisa em ninguém Eu tenho meus efeitos Mas eu gosto é de paz Mas eu gosto é de paz Ando pela rua sempre de madrugada Os deuses me protegem, me livrando do mal Tô amando de verdade uma mulher muito louca Adoro a sua boca e seu beijo sensual Quase toda noite ela me faz um carinho Me chama de beijinho, isso é muito legal Ô, 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 isso é muito legal Ô, 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 isso é muito legal Aí, meus camaradas Ô, 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 isso é muito legal É o rap da paz Ô, 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 isso é muito legal Nas roupas da filha Beleza, vamos seguir Ô, 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 isso é muito legal Que ela é mais legal Legal, legal Ô, 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 isso é muito legal Ah, quanta saudade Saudade Ah, saudade do meu amor Oh, ô, 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 ô Não descanso um só momento Com você no pensamento Tá difícil de viver A saudade me maltrata O meu corpo sente a falta Sente a falta de você Ah, quanta saudade Ah, saudade do meu amor Eu preciso de você sempre comigo Minha vida sem você não tem sentido Não consigo viver sem você Ah, quanta saudade Ah, saudade do meu amor Não descansa um só momento Com você no pensamento Tá difícil de me ver A saudade me maltrata O meu corpo sente a falta Sente a falta de você Ah, quanta saudade Ah, saudade do meu amor Eu preciso de você sempre comigo Minha vida sem você não tem sentido Não consigo viver sem você Ah, quanta saudade Ah, quanta saudade Ah, saudade do meu amor Oh, 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 oh Ah, quanta saudade Ah, quanta saudade Ah, whata saudade Ah, oh, 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 oh Eu não quero mais fazer amor Por à toa Isso não me satisfaz nem dá prazer Tô afim de amor com uma só pessoa Só com você Só com você Ainda mais sabendo que o tempo voa Que eu não tenho muito tempo pra perder Tô afim de amor com uma só pessoa Só com você Só com você Só espero que O seu modo de vida Se afine com o meu jeito de ser Aí então Eu vou achar uma saída Só com você Só com você Escrevi seu nome a laser Pelos muros Nosso amor Nosso amor não pode mais me esconder Quero andar Nas avenidas do futuro Só com você Só com você Tô afim de amor com uma só pessoa Só com você Só com você Só com você Só com você Tô com você Só com você Só com você Só com você Só com você É legal demais Ter você pra mim Você sabe bem Que eu te quero assim Olha meu amor Vou gritar pro mundo inteiro Só com você me dá prazer Nosso amor é verdadeiro O brilho dos seus olhos me fascina Eu já abri meu coração Te entreguei a minha vida Vou te levar pra onde eu for Jamais vou te deixar porque te amo Amor Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais É legal demais Tem você pra mim Você sabe bem Que eu te quero assim Olha meu amor Vou gritar pro mundo inteiro Só com você me dá prazer Nosso amor é verdadeiro O brilho dos seus olhos me fascina Eu já abri meu coração Te entreguei a minha vida Vou te levar pra onde eu for Jamais vou te deixar porque te amo Amor Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais Oi, 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 Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu, o que fazer? Tá difícil conviver na solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade Por favor, volte pra mim Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu, o que fazer? Tá difícil conviver na solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade Sofro de saudade Sofro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade Como te saudar Por favor, volte pra mim Vieram me dizer que você anda vacilando Quem veio me contar nunca mentiu pra mim E essa não é a primeira vez Sempre você tem uma desculpa Eu quero ver aonde isso vai parar E quanto mais eu fujo mais eu vou me amarrando Se fico sem você a vida é tão ruim E tudo isso que você me fez No fundo eu sei que também tenho culpa Eu não tenho coragem de te abandonar Eu tô, eu tô, num beco sem saída Você confunde a minha vida Eu sei que devo te deixar Mas eu não deixo de te amar Eu tô, eu tô, num beco sem saída Você confunde a minha vida Eu sei que devo te deixar Mas eu não deixo de te amar Vieram me dizer que você anda vacilando Quem veio me contar nunca mentiu pra mim E essa não é a primeira vez E essa não é a primeira vez No fundo eu sei que eu não deixo de te amar No fundo eu sei que também tenho culpa Eu tô, num beco sem saída Eu tô, num beco sem saída Eu tô, num beco sem saída Você, 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 você confunde a minha vida Eu sei, eu sei, eu sei Que devo te deixar Mas eu, não deixo de te amar Eu vou, eu vou, eu vou Não deixo de sair pra você Você, 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 confunde a minha vida Eu sei, eu sei Marque o lugar Pra gente se amar como antes Vou te buscar Não dá pra viver tão distante Esse brilho no olhar No meu amanhecer O teu jeito de amar Desse nosso querer Que saudade que dá Me lembrar de você Do último voo pro Japão Da primeira transa no avião Pois não Foi tudo tão lindo Quero voar com você Dessa vez pro infinito E pousar no prazer Repousar com você Meu amor É de manhã A lua vai O sol vem sorrir Trazendo um novo amanhecer Da noite que passei sem ninguém E quando é de manhã É de manhã É tudo tão sem graça pra mim E nada de você dá sinal Mas sei que o nosso amor Não vem fim É de manhã A lua vai O sol vem sorrir Trazendo um novo amanhecer A noite que passei sem ninguém E quando é de manhã É tudo tão sem graça pra mim E nada de você dá sinal Mas sei que o nosso amor Não tem fim Há de um lugar Pra gente se amar como antes Vou te buscar Não dá pra viver tão distante Desse brilho no olhar Meu amanhecer Meu jeito de amar Desse nosso querer Saudade que dá Me lembrar de você Do último voo pro Japão Da primeira transa no avião Foi demais Foi tudo tão lindo Quero voar com você Dessa vez pro infinito Me pousa no prazer Repousa com você Meu amor É de manhã A lua vai O sol vem sorrir Trazendo um novo amanhecer Da noite que passei sem ninguém E quando é de manhã E quando é de manhã É tudo tão sem graça pra mim E nada de você dá sinal E nada de você dá sinal É de manhã É de manhã É de manhã A lua vai O sol vem sorrir Trazendo um novo amanhecer Trazendo um novo amanhecer Da noite que passei sem ninguém E quando é de manhã É tudo tão sem graça pra mim E nada de você dá sinal E nada de você dá sinal Fala pra mim Fala pra mim Diz a verdade E o que você sente por ele É apenas amizade Fala os seus segredos O que eu quero ouvir Pode ser agora Pode ser aqui Conta comigo Para te dar Dar alento Que ele Pode proporcionar Um amor que já é Seu todo por direito Algo mais profundo E quase perfeito Se for chuva de rosas Eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho Te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real Pra vida inteira Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão Passageireira Te dou rosas Sem espinhos E todo o amor Que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras Ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Meu eu te adoro Já chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas Eu posso te dar Eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho Te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real Pra vida inteira E dou o meu carinho E dou o meu carinho Mais do que uma paixão Passageireira Te dou rosas Sem espinhos E todo o amor Que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras E se for palavras Ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Meu eu te adoro Chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas Eu posso te dar Eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho Te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real Pra vida inteira Te dou o meu sorriso Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão Passageira Te dou rosas Sem espinhos E todo o amor Que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras Ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Meu eu te adoro Já chove aqui Chuva de rosas Preciso tanto te minar num canto Ser teu acalanto Te acasalhar Com todo o tempo Te botar na minha Te fazer modinha Desse meu cantão E dos seus olhos Quero ser menino Ter o meu destino Preso em sua mão Ser o romeiro Nas suas andanças Que jamais se cansa De tanta emoção Ser o romeiro Nas suas andanças Que jamais se cansa De tanta emoção Nas proezas do coração Nas proezas do coração O amor O amor é que afronta Arraja Esse barbento De ilusão Sou o braço Que banha o gás E você as embarca A luz E flutua no meu Sonhar Suas belas São as paixões Que meu tempo Quer balançar Nessa beleza Tão fogueira ardente Como o sol nascente Vou me assanhar Pelo teu corpo passear Sem medo E no teu segredo Me emaranhar Deliciar teu choro O teu perfume Que docemente Vem me seduzir E no abrigo Do teu sentimento A todo momento Quero me sentir E no abrigo Do teu sentimento A todo momento Quero me sentir Nas proezas do coração O amor é que afronta Mas Nesse mar feito De ilusão Sou o braço Que banha o gás E você as embarca Marcações Que flutuam no rio Sonhar Suas belas São as paixões Que meu tempo Quer balançar Preciso tanto Te ninar Num canto Ser teu acalanto Te acasalhar Com todo o tempo Te botar na minha Te fazer modinha Desse meu cantar E dos seus olhos Quero ser menino Ter o meu destino Preso em sua mão Ser o Romeiro Nas suas andanças Que jamais Se cansa De tanta emoção Ser o Romeiro Nas suas andanças Que jamais Se cansa De tanta emoção Nas proezas Do coração Do coração O amor É que apronta Mas Nesse mar feito De ilusão Sou o braço Que banha o gás E você as embarcações Que flutuam no meu Sonhar Suas belas São as paixões Que meu dedo Quer balançar As flutuam no coração O amor É que apronta Pega no cavaco Pega no cavaco Fima no pandeiro O samba vai começar Tá formando a roda Já tem patideiro Vai rolar um samba no terreiro Vou falar do meu samba O samba Que dera Que toca Em qualquer lugar Em qualquer lugar Que existe Supera O samba É a cultura Popular Eu vou É a força Da nossa nação Invade Qualquer coração Que faz o Brasil Delirar de paixão O samba É a nossa raiz Que faz nosso povo feliz O samba É a nossa diretriz Então vem Vem menina Na palma da mão Que eu quero ver 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 Eu Não deixa o samba morrer Vem menina Na palma da mão Que eu quero ver Que eu quero ver Que eu quero ver Que o samba Воor próximo Vem Comigo Na palma da mão Que eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Vem menina Na palma da mão que eu quero ver O samba vai começar, tá formando a roda, já tem partideiro, vai rolar o samba no terreiro. O samba impera e toca em qualquer lugar, resiste, supera, o samba é a cultura popular. É a força da nossa nação, envolve qualquer coração, e faz o Brasil delirar de paixão precão. O samba é a nossa raiz, e faz nosso povo feliz, o samba é a nossa diretriz. Vem menina, na palma da mão que eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Vem comigo na palma da mão que eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Vem menina, na palma da mão que eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Vem menina, na palma da mão que eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Vem menina, na palma da mão que eu quero ver, 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 eu quero ver. Vem!